Não sei o que tô sentindo Meus sentimentos tão frios Eu me sinto e tô perdido Me sinto arrependido Se culpa por tudo isso Juro não queria isso Sabe que todo caminho É de avar sacrifício Está só lidando minha amiga Tentando fugir da rotina Como eu odeio rotina Virou minha maior inimiga É que todo dia é dia Mas a noite é fria Espero que tu nunca sinta Tudo que eu sentia Vozes na mente Medicamentos E medicando Mas sem receita Tudo que cê sente Sentimentos Se drogando Mas a dor aumenta Achava que me conhecia Mas não me conheço Penso nisso todo dia É que eu não te mereço Tipo dependência química Esse meu sentimento Essa dor que me agonia Espero que passe o tempo Enquanto isso Eu fumo essa merda Queimando isso Pra não pensar merda Espero que um dia Eu encontre a resposta certa É todo vazio Que eu sinto na minha cabeça A noite eu não vou chegar pra jantar Então não adianta me esperar Buscando forças pra continuar Talvez eu não seja um astro Não sei o que tô sentindo Meus sentimentos tão frios Eu me sinto tão perdido Me sinto arrependido Se culpa por tudo isso Juro não queria isso Sabe que todo caminho Tem dia vai sacrifício A noite eu não vou chegar pra jantar Então não adianta me esperar Buscando forças pra continuar Talvez eu não seja um astro Fiz da solidão minha amiga Tô tentando fugir da rotina Como eu voltei a rotina Virando a maior inimiga É que todo dia é dia Mas a noite é fria Espero que tu nunca sinta Tudo que eu sentia Vozes na mente Medicamente Me medicando Mas sem receio Tudo que cê sente Sentimento Se drogando Mas a dor aumenta A noite eu não vou chegar pra jantar Então não adianta me esperar Buscando forças pra continuar Talvez eu não seja um astro A noite eu não vou chegar pra jantar Então não adianta me esperar Buscando forças pra continuar Talvez eu não seja um astro